Tanto Lugar Bom, faz falta quando não tem Tá na minha oração entre o Pai Nosso e o Amém Nem deu tempo de sentir saudade Mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente perto E pergunta tudo o que já sabe Só dá pra falar Se eu gosto de te namorar Se eu tô doido pra te beijar Se eu tô com saudade do seu cobertor Com vontade de fazer amor Se eu gosto de te namorar Se eu tô doido pra te beijar Se eu tô com saudade do seu cobertor Com vontade de fazer amor Ah 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 Obrigado.